Mate frio, escovar dente com água quente, continuem, perguntou o Gabriel Fischer, sensações ruins da vida. Ontem faltou lavar a caixa do prédio lá, eu acho que perdeu um filho. Não, lavar a caixa do prédio, limpar a graxeira. Aí nós ficamos sem água e primeiro voltou a água quente. Não tem explicação. Tem uma sensação que é muito ruim. E aí a água tava a 60 graus, e aí o seguinte, eu falei, não, Federico, hoje nós vamos tomar banho junto. Puta merda. Aí eu sempre dou um cagaço nele, né? Virou uma salsicha. E aí vai, cara, eu liguei e escaltei ele. Saiu a pele que nem uma cobra, já vira uma cobra. Foi com o Federico? Agora ele ganhou o bingo, então, depois do último programa com a água quente. O mais velho é pra teste. Claro. Vai testando o mais velho. A pior sensação é quando o mendigo vai ser simpático. Eu tenho um e-mail de mendigo bom aqui. Quando o mendigo vai ser simpático e você dá o dinheiro pra ele, e aí já pega e você dá o dinheiro, a primeira coisa. Já acaba encostando sempre o anelar com o anelar. Porque você pega as moedas e larga assim, ele sempre pega aqui. É impossível eu dar uma moeda sem que o mendigo encosta o teu dedo. Você sempre encosta o dedo, chefe. Mas o pior, Maikinhos, é quando ele vai ser simpático. Ele abre a porta do seu carro. E infecta o puxador. Aí ele pega o puxador, e o puxador da minha bananza é tipo o do Monza, que é pra cima. É pra cima, chefe. Fica tudo craquelado, fedendo aquilo ali, não dá. Eu ajudei o mendigo essa semana. Não tem como fazer um abaixo-assinado da mendigada. Eu falei com o prefeito. Falou com o prefeito. Falei, eu não quero mais saber de mendigo na minha rua. Isso é importante, Maikinhos. Ele disse não fecharam o pop-center. Servia 200 almoços por dia na Zenha. Fecharam o pop-center. Fecharam o almoço. Era um prédio do governo inutilizado. Isso era muito bom, porque durante duas horas limpava as ruas. Ong é coisa de vagabundo. É um bom raciocínio. É duas horas de paz. Eu não tô pensando no almoço, se vai ser o popular, se vai ser o ovo, ou se é o hambúrguer prensado. Eu tô nem aí. Eu tô pensando no momento que limpa. Aí fica a fila. Você já sabe, hoje é na Zenha. Vou pela Érico.